Olá amigos do canal do Vozão, para esse jogo de domingo entre Grêmio e Ceará às 11 horas da manhã, a CBF escalou o árbitro FIFA de São Paulo, o Flávio Rodrigues de Souza. Flávio é um árbitro bastante experiente, com 41 anos de idade, é acostumado a apitar grandes jogos na Série A, e também é acostumado a apitar grandes jogos em São Paulo, os clássicos, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo, ele já tem bastante experiência. Na parte técnica, ele é um árbitro que não solta muito o jogo, ele trava muito, ele é aquele árbitro que marca muita falta, e não é um estilo que eu gosto, eu gosto mais do árbitro que deixa o jogo correr, mas esse é o estilo dele. E na parte disciplinar, ele é um árbitro muito rigoroso, é um árbitro muito rígido, ele inclusive passa do ponto, porque ele quer se impor de forma muito forte na parte disciplinar, e isso às vezes ele se perde, intimida os jogadores. Mas, no geral, ele é um árbitro, é um árbitro bom, é um árbitro dos Fifas, não está no meu top 5 dos 10 árbitros da Fifa, mas ele é um árbitro bom. Acredito que para esse jogo não teremos problema, é o que a gente deseja, né? E para o VAR, a CBF escalou um árbitro também bem experiente, o Rodrigo Guarizo do Amaral, um árbitro também de São Paulo, já tem 44 anos, é um árbitro que só trabalha como VAR na Série A do Campeonato Brasileiro, e é um árbitro já bastante experiente, acredito que ele não vai ser daquele tipo de complicar, se bem que do VAR a gente pode esperar tudo, inclusive nada, né? Então é isso, vamos esperar que o jogo de domingo corra normalmente, e que o árbitro não atrapalhe o espetáculo. É isso pessoal, até a próxima!